E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não for inscrito, já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Galera, fazia tempo que eu não trazia nenhum vídeo aqui sobre como remover a conta Google, mas é porque eu não tenho aparelhos aqui em casa, não sei o meu mesmo, né? E o meu quase não dá problema, graças a Deus. Mas hoje o meu amigo trouxe um aqui, é um LG K10K430. E eu vou passar pra vocês um método de remover a conta Google, que tanto faz ele ter o modo assistente ou não, beleza? Esse método vai servir pros dois, tá? Se não der certo pra você, você deixa aqui nos comentários que eu vou tentar saber por que não deu certo e tentar procurar um método que funcione pra você. Então enquanto vem a vinheta aí, eu já te convido a você clicar nesse botãozinho aqui de inscrever-se e depois clicar nesse sininho que aparece aqui do lado, que é pra ativar as notificações e assim você ficar por dentro de todos os vídeos que tem aqui no canal. Nosso canal traz vídeos de aplicativos, dicas de informática, reviews de aparelhos e de celulares também, né? Então, bora pro vídeo. Eu vi vários vídeos na internet, o pessoal ensinando a fazer pelo modo de acessibilidade, né? Você entra na acessibilidade pra ativar o TalkBack. Então, tanto faz se você tem aquela opção de assistente lá dos três pontinhos aqui, por exemplo, vamos supor que eu entrei aqui e você tem aquela opção que dá de você colocar aqui o assistente, né? Deixa eu ativar aqui o Wi-Fi. Tem umas opções, tem uns aqui, eu entrei aqui no modo aqui, eu vou digitar qualquer coisa, né? E você clica aqui em mostrar, clica duas vezes e aqui tem a opção aqui, ó, de assistente ou compartilhar. Daria pra gente adiantar esse vídeo já indo por esses dois. Mas caso o seu não tenha essa opção, então eu vou fazer do jeito mais difícil que vai servir tanto pra quem tem essa opção como pra quem não tem, beleza? Então vai ficar um único vídeo, porque senão eu vou ter que fazer outro vídeo de novo, aí vai achar. Vamos lá, então vamos voltar aqui. Então você vai voltar aqui e vai entrar, vai conectar numa rede de internet, tá? Você precisa conectar, eu vou entrar na rede Wi-Fi, mas poderia ser a 3G também. Deixa eu digitar aqui minha senha. Beleza. Conectei na rede Wi-Fi, agora eu vou voltar. Vou apertar aqui em voltar. Deixa eu voltar aqui. Vou em acessibilidade. Sim. Vou em visão. TalkBack. Aqui, o TalkBack será ativado. Sim. Ele ativou. Pronto. Tá ativado o TalkBack. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer um L aqui na tela. Vai fazer um L. Vou fazer um L rapidinho aqui, ó. Pronto. Ele vai aparecer essa tela aqui. Apareceu essa tela, você vai aqui em configurações TalkBack. Você toca uma vez pra selecionar e duas vezes rapidinho pra abrir. Abriu? Agora nós vamos desativar o TalkBack. Você vai virar o celular e vai apertar aqui, ó. Volume pra cima e volume pra baixo ao mesmo tempo. Os dois. Aperta, segura. Apareceu aqui, ó. Suspender o TalkBack. Ok. Você vai clicar uma vez pra selecionar e duas vezes pra clicar. Pronto. Suspendeu ele. Agora você pode usar ele normalmente. Você vai rolar até aqui embaixo. Ajuda e Feedback. Por que que nós temos que conectar na Wi-Fi? Pra ele poder abrir esses menus aqui. Porque se você não conectar nenhuma rede, seja Wi-Fi ou 3G, ele não vai abrir esses menus. Então, abriu aqui. Você vai em Get. Essa primeira opção. Ele vai abrir essa tela aqui e vai abrir esse vídeo aqui do YouTube. Você vai dar um Play aqui nele. Beleza? Ele vai começar a rolar o vídeo. Você vai clicar no nome aqui do vídeo. Ok. Pronto. Ele veio pra cá. Ele vai abrir aqui no YouTube. Você puxa aqui pra baixo. Pra ele fechar ali. Fecha o vídeo. Beleza? Agora você vem aqui nos três pontinhos aqui, ó. E vai aqui em Ajuda e Feedback. Ué, não deu. É navegar por todos os artigos. Deixa eu ver aqui. Toma aí. O que que deu? Não, não deu. Eu vou voltar. Vou de novo nos três pontinhos. Política de privacidade. Isso. É política de privacidade. Aí você vai abrir aqui o Google. Você vai aceitar e continuar. Fazer login? Não. Obrigado. Abriu aqui. Aí você vai digitar aqui na parte de cima. Você vai digitar aqui. Posto. De. Gasolina. Posto de gasolina. E dá. É pra aparecer aqui, ó. Aqui na parte de baixo. Vai aparecer aqui. Os postos de gasolina próximo à sua residência. Você vai clicar aqui nesse Ligar. Você vai escolher qualquer um e vai clicar em Ligar. Pra ele abrir aqui o telefone. Beleza? Abriu o telefone. O que que você vai fazer? Você vai apagar esse número que tá aqui. Vamos apagar. E agora você vai digitar esse código aqui, ó. Asterisco. Jogo da velha. Asterisco. Jogo da velha. 4, 6, 3, 6, jogo da velha. Asterisco. Jogo da velha. Asterisco. Pronto. Ele vai abrir isso aqui. Abriu isso aqui. Você vai ver aqui em informação da bateria. Ele vai abrir aqui. Você vai voltar. E ele vai entrar no modo ajustes. Beleza? Eu vi um vídeo. A pessoa ensinando já ir direto aqui em aplicativos e tal. E parar os aplicativos lá pra você continuar. Só que não dá certo. Pessoal. Você vai ter que vir primeiro aqui em segurança. Certo? Você vai rolar até aqui embaixo. Aqui administrador do dispositivo. E você vai desmarcar essa opção que tá marcada aqui, ó. A agência do desportivo Android. Você desmarca. Clicou ali. Desabilitar. Ó. Já saiu a marquinha. Tá desabilitado. Agora sim eu vou voltar. Vou voltar mais uma vez sair da segurança. Em ajuste de novo. Vou aqui em aplicativos. Quando ele carregar. Eu vou aqui nesses três pontinhos aqui na parte de cima. E vou clicar aqui em mostrar sistema. Beleza. Aí eu vou começar agora. Pausando alguns sistemas aqui. Algumas coisas. A primeira coisa. Vamos parar aqui o Google. O gerenciador de conta Google. Cadê aqui? Deixa eu ver o que tá aqui. Nossa. Desenho jogando truco. Vamos de novo. Então, feito isso aqui. Você vai rolar e vai procurar aqui o gerente de conta Google. Vamos caçar ele. Procurar ele. Cadê? GG. Gerente de conta Google. Você vai clicar aqui. Vai desabilitar. Beleza? Sim. Desabilitei ele. Vou voltar. Agora eu vou procurar aqui. Google Play Service. Vou desabilitar também. Sim. Pronto. Desabilitei. Ah, e forçar parada. Forçar parada e desabilitar. Tanto faz. Você vai parar ele tudo. Ele voltou. E agora eu vou procurar aqui. Você vai procurar LG Setup Wizard. E forçar interrupção. Ok. Feito isso aí. Agora, pessoal. É só você voltar. Volta, volta, volta. Volta. Ela no começo. Agora. Voltei aqui no começo. Agora o que você vai fazer? A gente vai. Seguinte. Apaga. Pode desconectar da sua táxi de Wi-Fi. Aqui a rede. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Então, agora aqui, pessoal, ele já está voltando, já está naquela parte do Android inicializando. Se deu certo, pessoal, ele vai pular aquela parte de Wi-Fi que ele pede lá para você como é que está uma rede Wi-Fi ou rede 3G. Ele já vai aparecer o botãozinho lá embaixo de pular. Aí é sinal que deu certo a remoção do bloqueio da conta Google, ok? Vamos esperar aqui. Pronto, foi. Agora vamos só em seguinte. Aqui, nessa parte aqui, ele não abri aquele botão de seguinte aqui, né? Vamos esperar aqui, porque normalmente ele vai acender aqui, vai aparecer o nome das redes aqui. Só está ativado aqui rede móvel, né? Pode até desmarcar essa parte aqui, ó. E agora, ó, ficou aceso. Seguinte, agora você pode clicar aqui, ó, e clicar em pular. Agora ele já removeu aquele bloqueio. Agora é só você configurar ele todo e depois você adiciona lá a sua conta Google normalmente, beleza? Então aqui ele já está desbloqueado do bloqueio do Gmail. Vou só ir avançar aqui. Vou só chegar na primeira tela para vocês verem que ele está totalmente desbloqueado agora. É, que ele concorda. Seguinte. Aqui, aqui. Pronto. E está lá. Desbloqueadinho, sem nenhum bloqueio de novo, tudo funcionando. Beleza? Bem, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Então, galera, esse desbloqueio de conta Google não é para você, tipo, achou um celular perdido na rua e simplesmente já meteu o dedão aqui, formatou o celular e pá, e tirou o bloqueio para você e ficou para o seu celular, não. Porque, bicho, um aparelho, nós sabemos que as nossas condições aqui no Brasil não é muito boa. Então, por mais que a gente rala para conseguir comprar um aparelho desse e, de repente, você perde ou é roubado e a pessoa vai lá e compra baratinho ou acha e faz esse desbloqueio aqui e fica com o aparelho, né? Beleza, galera? Então, não vamos usar os conhecimentos para fazer algo errado para o nosso próximo, né? Porque amor ao próximo, eu acho que é um dos melhores mandamentos que tem aí em todas as religiões. Independente da sua religião, amar ao próximo é fundamental. Bem, galera, eu sou Marcelo Apontes, espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, lembra, dá um gostei aqui embaixo naquele joinha, ok? E se inscreve aí no canal e me siga nas outras redes sociais. Valeu, galera, muito obrigado, fiquem todos com Deus e fui! E aí E aí E aí E aí E aí